Eu estava com meu pai, criamos alma e nossa semelhança Eu ensinei os batores lá em Belém quando era criança Fui eu que transformei água e vinho naquela festância Fui eu que acalmei o mar da Galileia e deixei com lindança Fui eu que no caminho teve vista a parte meu Fui eu que lá no deserto, cinco mil alimentei Fui eu que lá em Betânia, no fundo de nós eu chorei Eu estava com meu pai, criamos alma e nossa semelhança Eu formei um ministério com doze varões de minha confiança Fui eu que andei sobre as águas da Galileia e houve bonança Fui eu que ressuscitei a filha de Jaiu, aquela criança Fui eu que no caminho teve vista a parte meu Fui eu que lá no deserto, cinco mil alimentei Fui eu que em Betânia, no fundo de nós eu chorei Fui eu que em Betânia, no fundo de nós eu chorei Carreguei a cruz, uma longa distância Fui eu que lá no Calvário, fui transpassado por uma lança Fui eu que morri por ti, pra tu ter direito na grande herança Fui eu que no caminho teve vista a parte meu Fui eu que em Betânia, no fundo de nós eu chorei Fui eu que em Betânia, no fundo de nós eu chorei Fui eu que em Betânia, no fundo de nós eu chorei O apóstolo Paulo escreveu um artigo em Torta Bonita Recomendou aos seus discípulos, irmãos de Creta O apóstolo Paulo, o varão zeloso, gostava muito das coisas certas Por isso ele recomendou aos seus discípulos, irmãos de Creta O grande apóstolo, cidadão romano Trazia consigo as marcas de Cristo sobre seus ombros Por lá em Coríntios, quem lhe ensinou Os irmãos do amor e perseverar em perfeito amor Este mesmo apóstolo na Santa Bíblia deixou escrito O dever que tem pela Santa Igreja os presbíteros Não se dá ao vinho embriagar, tem que ser louvado para falar Na hora certa demonstrar e mostra pra igreja que sabe amar O grande apóstolo, cidadão romano Trazia consigo as marcas de Cristo sobre seus ombros Foi lá em Coríntios, quem lhe ensinou Os irmãos do amor e perseverar em perfeito amor Domingo cedo levanta e arofoa a igreja me consagrar Ao terminar a oração Os irmãos do amor e perseverar em perfeito amor Já saiu, já saiu, já saiu, visitando o pecador Já saiu, já saiu, visitando o pecador Domingo cedo amor Domingo cedo levanta e aroa a igreja me consagrar Quando chegassem Quando chegassem Domingo cedo levanta e aroa a igreja me consagrar Já saiu, já saiu, caravana do amor Domingo cedo levanta e aroa a igreja me consagrar Só saiu, já saiu, caravana do amor Domingo cedo levanta e aroa a igreja me consagrar Muitas profecias se cumprindo estranho Demos sobre guerra assalando as nações Reino contra reino, irmãos contra irmãos A figueira já pratou, já veio o verão Cristo vai voltar, vai voltar Tu está predicando que Cristo voltará O povo não entende Tanta confusão Não crer no Deus Supremo Não tem união Nem mesmo nas ideias Não tem comunhão É falta de amor É falta de oração Cristo vai voltar Tu vai voltar Tu está predicando que Cristo voltará A Bíblia nos falou De um grande avivamento Joel profetizou No velho testamento Que ia acontecer No final dos tempos Já está se cumprindo É o último momento Cristo vai voltar Cristo vai voltar Vai voltar Vai voltar Tu está indicando Que Cristo voltará A Bíblia nos falou O livro santo O livro santo nos falou De dois homens de Deus O grande profeta Elias E o moço Eliseu Ele jogou Ele jogou a capa O moço compreendeu Deixou a vida que levava Seguiu a longa jornada Seguiu o outro dia O livro santo O livro santo nos falou De tudo o que fizeram Elias fez maravilhas Eliseu também fez Foi lá no Mão de Carmelo Prostou e orou A Deus Derrotou todos os profetas Israel ficou em festa Dizendo isso que é Deus O livro santo O livro santo nos fala De dois homens de Deus Que sempre andaram juntos Elias e Eliseu Elias foi tão largado Para se Deus recolheu Eliseu ficou sozinho Seguiu o longo caminho Com a capa que recebeu Salomão Salomão E a sua louca Era um dia Quando estava em Gabarão Salomão E repete o sabedoria Dá-me graça todo dia Para guiar essa nação Porque tu pediu em mim Sabedoria para ganhar E também riqueza no seu reino E lá virás de citar Porque tu pediu em mim E te dá Sabedoria para ganhar E também riqueza no seu reino E lá virás de citar Salomão Salomão Foi chamado de repente Para resolver uma questão Salomão Salomão Com sua sabedoria Pois naquele mesmo dia Trouxe uma solução Duas mulheres apavoradas Talvez Salomão Elas imploravam Ele bem tranquilo Aquela grande causa julgava Duas mulheres apavoradas Talvez Salomão Elas imploravam Ele bem tranquilo Aquela grande causa julgava Morava duas mulheres Na mesma casa E ambas tiveram filhos E dormia na mesma cama E dormindo uma delas Sobre seu filho O matou E despertando ela Vendo seu filho morto Trocou E acordando pela manhã A outra mulher Não Não Esse menino não é o meu filho O meu filho vive O meu filho vive O rei meu senhor O menino vivo é o meu O dela é o morto Não Não O menino vivo é o meu filho O meu filho O meu filho Soldado Traga a espada E batimos as crianças Em duas partes Damos a metade A uma e a metade A outra mulher Isso mesmo, ó rei Que seja dividido Que seja dividido Fora Nem meu E nem dela também Ai, Senhor meu Olha ela, menino vivo É de maneira Que eu vou bater Dáia esta, menino vivo De maneira nenhuma Uma tens Porque esta mulher É a sua Pertazeira mãe Salomão Construiu naquele tempo Uma casa de oração Uma casa de oração Salomão Homem de grande talento Foi de agradecimento Que cantou uma canção Eu estou aqui para te pedir Eu estou aqui para te implorar Eu estou aqui para agradecer Para te adorar Eu estou aqui para te pedir Eu estou aqui para te implorar Eu estou aqui para agradecer Para te adorar Amém. Eu vou partir para viver no além Vou deixar pai, vou deixar mãe E os meus filhos também Vou deixar em mim as canções Que gravei com muito amor Vou partir para bem restante Onde não existe tanto Nem perdido, Senhor Nos meus olhos Todas as lágrimas O Senhor enxugará Dos meus olhos Todas as lágrimas O Senhor enxugará Eu vou partir Para viver no além Vou deixar pai, vou deixar mãe E os meus irmãos também Vou deixar mulher e filhas Amigas E nos repartir Vou partir para bem restante Onde não existe prego Vou morar na bênção E nos repartir E nos repartir E nos repartir No livro de Apocalipse No livro de Apocalipse Só está escrito Mas não nos repartir No livro de Apocalipse No livro de Apocalipse E nos repartir O meu irmão, quando lhe no céu se abriu No livro de Apocalipse lá está escrito Tudo que João viu Ele viu o céu aberto, viu Jesus de perto Viu o lindo rio Viu o coral celeste, viu o trono Mestre, tudo ele viu Foi na ilha de Pátrio, meu irmão Quando tudo ele viu João estava prisioneiro, meu irmão Quando lhe no céu se abriu Quando lhe no céu se abriu Quando o lindo céu se abriu Quando o lindo céu se abriu Breve partirei daqui Aqui eu não ficarei Vou deixar aqui no mundo Tudo o que eu ganhei Vou deixar aqui no mundo Tudo o que eu ganhei Só vou levar comigo Tudo o que eu pratiquei Vou levar as boas obras A presença do meu Deus Vou levar as boas obras A presença do meu Deus No tribunal de Cristo Naquele lindo país O meu advogado Lá será o meu juiz Oh meu advogado Lá será o meu juiz Oh meu advogado Lá será o meu juiz Oh meu advogado Lá será o meu juiz Senhor Jesus O tempo passa Senhor Jesus Preciso graça Tu és soleiro Tu és soleiro Eu sou a maça O que queres que te abriu Faz meu paz Cheio de graça Eu sou o meu juiz Eu sou o farol E tu me amassas O que queres que te faça O que queres que eu te faça O que queres que eu te faça O que queres que eu te faça Eu quero que tu me amasse E me faça um vaso de graça Eu quero que tu me amasse E me faça um vaso de graça Senhor Jesus O tempo passa Senhor Jesus Jesus Preciso graça Eu quero ir Pregar na praça Preciso graça Preciso graça O que queres que eu te faça Senhor Jesus Poder em graça Senhor Jesus O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Eu quero que tu me amasse, que me faça um vaso de graça Eu quero que tu me amasse, que me faça um vaso de graça Neste mundo de pecado, neste mundo de tormento Jesus foi perseguido, desde o seu nascimento O pai que se achava com filha, das mãos de Herodes criou Crianças de dois anos abaixo, rei Herodes assassinou Crianças de dois anos abaixo, rei Herodes assassinou Houve um grande alvoreço, grande lamentação Publicia, profecia, do profeta e gereria Em rama se houve uma voz, de grande lamentação Raquel, chorava aos seus filhos, não querem ter consolação Raquel, chorava aos seus filhos, não querem ter consolação Depois que Herodes morrer, José do Egito voltou Ouvindo a voz do anjo, que em sonho lhe revelou No mundo nasceu esta luz, é uma luz, declaro meu Cumpriu-se o que Deus disse Do Egito chamei o meu filho Cumpriu-se o que Deus disse Do Egito chamei o meu filho 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 João na ilha de Patmos Viu e ficou feliz Viu a noiva de branco Entrando no lindo país Esta noiva é a igreja Assim a Bíblia diz Viu a noiva chegando Anjos que estavam cantando Aquele hino que diz Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo a ver Jesus A noiva está bem guardada Sorrindo está feliz Porque vai morar com o novo No glorioso país Lá vai haver grande festa Cumprir o que a Bíblia diz Vão ouvir corais de anjos Será fim que os arcanjos Cantarem o que diz Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo a ver Jesus Dudarás Legenda Adriana Zanotto